A AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola do país, anunciou na noite do sábado que cancelou a cerimônia de abertura que estava marcada para acontecer hoje. Os organizadores do evento disseram que a decisão foi tomada em virtude de toda a repercussão gerada pela questão da cerimônia, porque o ministro da Agricultura do Brasil se sentiu desconvidado. O restante do evento está mantido e deve acontecer normalmente entre hoje e o dia 5 de maio, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Como eu falei, todo esse embrolho aconteceu depois que o ministro da Agricultura, o Carlos Favaro, afirmou que não ia comparecer a cerimônia de abertura em virtude da presença do ex-presidente Bolsonaro. Segundo o ministro, a organização teria sugerido a ele que comparecesse no dia seguinte, para não gerar um destempero, talvez, ou um clima hostil, certo? O governo federal esperava utilizar esse evento para anunciar um crédito extra do Plano Safra. E essa é a primeira vez, desde que começou a Agricultura, que a feira não vai receber nenhum representante do governo federal na cerimônia de abertura. Em um comunicado, a assessoria da Agricultura reiterou o convite ao ministro. Vou abrir aspas aqui, porque foi a nota que foi desenvolvida e publicada pela direção da Agricultura. A direção da Agricultura reafirma o convite feito ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favaro, para participar da abertura da 28ª edição da feira. Para a direção da Agricultura, o ministro vem realizando um ótimo trabalho, com muita competência, para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. E a sua participação na feira é muito importante para todo o setor. É o que diz o comunicado da Agricultura. Vamos lá. Desdobramentos. O Banco do Brasil é o maior patrocinador dessa feira. E ele retirou o patrocínio da Agricultura 2023. Outro desdobramento. O ex-presidente Bolsonaro desembarcou ontem à tarde, lá em Ribeirão Preto, para participar da feira. E foi recebido com uma grande festa lá na cidade. Pâmela Bussolim. Temos imagens. Pâmela Bussolim, deixa eu te falar uma coisa. O meu pai usava uma expressão, ciúme de homem é duro, né? Ciúme do outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Bolsonaro está indo lá como um cidadão brasileiro, normal, ele não tem mandato. Vou usar uma expressão, pode parecer estranha, mas não é. Hoje, no cenário político, ele é uma pessoa de expressão. Mas ele não tem mandato. Então, em tese, ele não é autoridade, não é ninguém. E o ministro Carlos Favro se sentiu desprestigiado, digamos assim. E aí, todo esse rolo na maior feira de tecnologia agrícola do país. Pois é, Paulo Caetano. Mais uma atitude ridícula, não dá para classificar de outra forma, desse governo. Parece que a gente está sendo governado pela quinta série B, né? Porque um dia civil, ah, porque fulano de tal vai na feira, eu não vou. Uma autoridade, um representante do governo federal ficou muito feio. É de uma birra, é de uma pirracinha que a gente não espera ver aí de pessoas que deveriam ser sérias, né? Estar exercendo o trabalho de forma séria e para todos os brasileiros. E sabe o que me chama a atenção? Que esse pessoal foi eleito falando tanto em democracia, em amor, em respeito, né? Em pacificar o país. E quando a gente olha para esse tipo de coisa, ah, porque o Bolsonaro vai na feira, eu não vou na feira. E ainda, o pior, usa um banco, né? O Banco do Brasil, que é uma instituição, dispensa apresentações, né? Existe desde que o Brasil é Brasil, né? Usar o Banco do Brasil para retirar patrocínio como represária pela Grichol ter convidado ali, o Bolsonaro ser recebido na feira. Então, realmente, não tem como classificar de outra forma, a não ser que essa postura é ridícula. Espero que não se repita e que, claro, a feira seja um sucesso, né? É isso que a gente espera. E nós não podemos esquecer também que se o Bolsonaro é bem recebido na Grichol hoje, depois desses quatro anos, durante uma pandemia, pegamos guerra, nós temos que reconhecer que ele fez um bom trabalho, não só como presidente, mas colocando pessoas à frente do Ministério da Agricultura, né? Que são capacitadas e que ajudaram muito o agro, muito o agronegócio. Todas as pessoas que eu converso nesse setor fazem muitos elogios, inclusive vou fechar meu comentário só colocando aqui a minha indignação ao MST ter invadido as terras da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tanto fez pelo país, né? Nesses últimos dias. Então, invadiram terras dela, fazendas dela, mais uma represária do Governo do Amor contra o agronegócio, contra as pessoas do agro, que, sinceramente, eu penso que é um tiro no pé tão grande que depois a gente vai acabar sentindo os efeitos disso aí. Neto, quero te ouvir sobre essa história toda. Gente, me perdoem, mas faz muito tempo que eu frequentei os bancos escolares. Não sei como é isso hoje, então não se trata aqui de preconceito. Tô dizendo como era na minha época. A Pâmela usou a expressão quinta série B. Normalmente a quinta série A é aquela turminha mais bacana, né? Os mais estudiosos e tal. Não necessariamente, é os mais populares. Dizem que não, que é tudo igual, mas não é verdade. Na quinta B estavam sempre os mais problemas. E ela falou que é a quinta B que tomou essa atitude de não ir na feira. É assim que você pensa também? Ô Paulo, sendo bem sério com você, eu acho que vai muito além de rixinhas, né? Eu acho que vai contra o que o governo tá pregando. O governo criou o slogan de reconstrução do país. Nós estamos construindo o quê? Nós estamos construindo barreiras. Nós estamos construindo muros. Nós estamos dificultando o relacionamento da instituição federal para com empresas, para com instituições, para com lideranças do nosso país. Cada vez mais difícil. A cada discurso na qual o líder da nação, Lula, se diz, ó, nós estamos querendo contato com todos, independente de ser direito, de esquerda, pelo país, nós estamos reconstruindo o desgoverno que tivemos. E o resultado tá aí. Uma birrinha, uma falta de interesse em atender as demandas do setor produtivo, que é o setor agrícola. O Brasil é a grande fazenda do mundo. O Brasil produz alimento para o mundo todo. Nós somos os maiores produtores de alimento. No caso de uma guerra extremamente estratégica, o Brasil. Um dos maiores produtores de ferro. Um país rico, com qualidade de vida. E não só isso, né, Paulo? Um país que tem tudo aí pela frente para dar certo. A questão da popularidade do Bolsonaro é o reflexo desse governo também. Se estivesse bom, não estariam cogitando o retorno de Bolsonaro. E fazer poucas benesses, como está sendo feito, aumentar R$18,00, um ganho real, segundo o atual presidente disse em pronunciamento oficial, um ganho real de R$18,00, enquanto se criam bilhões em ministérios. Se mantenha no Carlos Fávaro, por favor. Exatamente, com todo respeito, é preciso refletir. E eu estou trazendo uma informação aqui também agora, que foi extremamente repercutida. O presidente Lula disse ao ministro da Agricultura, Olha, dialogue mais com o setor produtivo agrícola. Vai, Neto. Cadê? Cadê esse resultado? Um ministro que não obedece à decisão do gestor não merece ficar no cargo. Vamos refletir. A gente sabe que as lideranças do Partido dos Trabalhadores, de todo o Paraná, de todo o Brasil, acompanham o nosso programa aqui na Jovem Pan. Vamos levar essa reflexão. O governo é da construção, da reconstrução, ou da criação de barreiras? É isso que a gente tem que ponderar. Eu vi que você gostou da história da quinta série B, Tupan. Você que estudou no Colégio Estadual do Paraná, o maior colégio desse estado. A quinta B é uma quinta série já, nem aquela turminha mais estranha, pelo menos lá no passado, né? Hoje mudou muito o ensino. E até a escolha das salas de aula. Mas vamos lá. Tupan, o Carlos Fávaro, foi o nome do governo Lula, que foi até bem recebido pela turma do agro. O pessoal o recebeu bem, tem gente que tem feito elogios, eu fui ler algumas coisas a partir de ontem, sobre o Carlos Fávaro, e ele é um cara do meio. E ele sabe do que se trata. E o Neto foi muito feliz aqui. O Lula disse, gente, nós vamos fazer política, nós vamos dialogar. E não foi isso que aconteceu aqui nesse caso, né? Claro que não, Paulo Caetano. Isso é radicalização. Mas, Paulo Caetano, eu vou criticar a Pâmela agora. Eu vou criticar ela porque é o seguinte, o Lula é um cara legal, ele deu R$18,00 de aumento no salário mínimo. Por exemplo, uma pessoa, para a bolsa da Janja lá, que a Pâmela acho que ficou encantada, que tem detalhes de prata, tudo por R$21.400. Sabe quanto tempo, Paulo Caetano? 99 anos para economizar, para comprar aquela bolsa. Então, eu não vou comprar, você não vai comprar, a Pâmela não vai comprar, ninguém. Por exemplo, o Lula comprou uma gravatinha ali em Portugal, ali a Janja, né? Por R$1.100. São cinco anos para o povão conseguir economizar para comprar uma gravata igual. Então, o Lula é amigo do povo, Pâmela. Você tem que ver, enxergar isso. O ministro da Agricultura é do povo. Vamos invadir tudo. É isso, Pâmela. O Brasil é um país que vai para frente. Vamos, Caetano.